Como só volta a jogar no próximo dia 6 contra o Internacional em Porto Alegre, o tricolor paulista segue os preparativos para o confronto do Brasileirão. No jogo treino contra o time B da Portuguesa, a novidade foi Fabrício, que vinha de uma série de lesões e está há dois meses longe dos gramados. O Fabrício fez um primeiro tempo que segurou o condicionamento físico com 35 minutos. Segundo tempo, com 10 minutos, ele já havia perdido esse condicionamento e já estava começando a prejudicá-lo. Então, aí ia ficar desagradável. Aí ele saiu, mas é progressivo. Não adianta querer sair do departamento médico, do departamento físico e já achar que está pronto para jogar futebol. Isso não existe. Então, é bom que vocês tenham visto, para que a gente não tenha pressa, mas tenha a certeza que, como eu falei para ele, você bateu o recorde, porque você está em saída com 10 minutos, com 15 minutos, e hoje ele aguentou 35 diretos e mais 10 depois. Desde que foi contratado, o volante atuou em apenas três partidas. A última foi no dia 8 de abril, pelo Campeonato Paulista, contra o Mojimirim. Ele ainda não se apresentou na plenitude. Então, eu não posso julgá-lo. Não posso julgá-lo. Eu quero julgá-lo depois de uns quatro, cinco jogos efetivos de titular, durante 90 minutos. Aí sim eu tenho uma visão mais definida sobre aquilo que está ocorrendo com o atleta. Antes disso, seria especulação e que eu não gosto de fazê-lo. A recuperação do jogador, no entanto, não o credencia para a disputa desta quarta-feira fora de casa. Agora, sei lá, daqui 10 dias, jogando mais outras vezes, nós vamos fazer outros jogos assim, outros treinos assim, outros coletivos. E é assim que ele vai melhorar. É uma sequência. Não pense que foi só ele que cansou, não. Quem não tem atividade constante, cansa também. E outros jogadores cansaram. É isso que a gente tem que ver.